Ó pra aí que viagem, véi Na hora do amor, ela trocou meu nome Eu já tava metendo na máxima Tá ligado? Eu continuei metendo, véi Ela tá na onda máxima, Cheruboli Se liga, se liga, se liga, se liga Vou mudar meu nome, vou me chamar Amaral Vou mudar meu nome, vou me chamar Amaral Na frente do paredão, vem essa agonia No nome do assunto é Ronch hall Vai, vai Vai, vai Uhul Vai se encar no meu pau Você vai se encar no meu pau Vai, vai, vai se encar no meu pau Vai se encar no meu pau Vai, vai, vai se encar no meu pau Não para, não para, não para, não para, não para, não para Ei, 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 ei Vai sentar no meu pau, vai vai, sentar no meu pau Vai sentar no meu pau, vai sentar no meu pau Vai, 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 ao meio dos médios, Lulu Tá tudo dominado, parei do escadão A novinha se assanha quando vi o meu canhão Tudo dominado, parei do escadão A novinha se assanha Meu canhão topaloso, parecido de videogame Meu canhão topaloso, parecido de videogame Cê tá no 38, vai, vai Cê tá no 38, vai, vai Na frente do paredão Cê tá no 38, cê tá no meu oitão Cê tá no 38, cê tá no meu oitão Cê tá, cê tá Na frente do paredão, vê essa agonia Isso, 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 isso Vai, vai Cê tá no 38, cê tá no meu oitão Cê tá no 38, cê tá no meu oitão Não para, não para, não para Cê tá no 38, cê tá no meu oitão Cê tá no meu oitão Cê tá no meu oitão Cê tá no 38 Vida boa, quer ficar a vontade Quer ter vida boa, quer ficar a vontade Tu vai, tu vai trepar pro caqui Tu vai trepar pro caqui Vai trepar pro caqui Na frente do paredão, mãe, pina essa bunda Vai, vai, vai trepar pro caqui Você é só xereca Você é só xereca Dá pé só do caqui, passa, passa,essa xereca Não peça do pé que passa, passa essa xereca Passa, passa, passa Ai, 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 ai Começou o baile Quer ter vida boa, quer ficar à vontade Você quer ter vida boa, quer ficar à vontade Você quer ter vida boa, quer ficar à vontade Quer ter vida boa, quer ficar à vontade Passa, passa, passa Na frente do paredão, mãe, pina essa bunda Isso, isso, isso Passa, passa, na peça do caqui Teste tudo no médio do seu paredão, véi Passa, passa, na peça do caqui Agora que o bicho vai pegar, é agora Passa, passa, passa Passa, roça, 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 roça Passa, passa, na peça do caqui Passa, na peça do caqui Passa, na frente do paredão, véi Passa essa xereca Passa, passa Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Passa, joga pra cima Joga pra cima, vai, vai Passa, ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Passa, passa, essa xereca Na peça do caqui O conflito do paredão, véi Se liga, se liga Ela foba, ela xira Ela foba, ela xira Ela trepa gostoso Cospivete da biquira Ela foba, ela xira Ela foba, ela xira Ela trepa gostoso Vai, vai Vai, vai Vai, vai Não para, não para, não para, não para, não para Trepa 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 tre Estilo moda E agora vai 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 Essa xereca, pisca, quando vê o balão Dressa xereca, pisca, quando vê o balão Dressa xereca, pisca, quando vê o balão Dressa xereca, BR Produções Dome da Suta é Hit How Me segue no Instagram, arroba Thiago Pereira Hit How Lulu Gravações Uhul Dois é ratão, dois é ratão Dois é dois quatro quatro O jagunço vê bichão Dois é ratão Dois é ratão Dois é dois quatro quatro O jagunço vê bichão Vou te comer gostoso no bico da favelinha Vou te comer gostoso no bico da favelinha Vai vai Não para não para não para não para Eu te comi gostoso do beco da favelinha 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 Cente trofão Travão Isso sempre trofão Te trofão É o passinho do Instagram E esqueça tudo Nat Mo dans um Um Me segue no Instagram, arroba Thiago Pereira, Hit Hall 7598236, 5813, BR Produções Parada é essa, Hit Hall Começou o baile, começou o baile Faz striptease, senta pra cima dele e vai fazendo striptease Vai fazendo striptease Da frente do paredão mãe, nome da segundo é Hit Hall, BR Produções Trepa com cibadele, trepa, trepa com cibadele, trepa, trepa Vem, vai Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para Che-che-che-aquinho, Z irre Trepa com cibadele, trepa, trepa com cibadele Fai, machuca ele Machuca ele, mãe, machuca Da frente do paredão, isso, isso Vai, vai, vai Cita, 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 cita ele Vai, 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 machuca ele E mulher que é barril, véi É nervosa É nervosa É nervosa